Eu ontem ainda não treinei, fiquei a fazer recuperação. Hoje vai ser o primeiro treino com o novo staff. Ainda não vi como é que são as dinâmicas do treino, o que é que fazemos, o que é que não fazemos. A tática, já temos uma ideia de mais ou menos como é que vamos jogar pelo menos estes dois jogos. Se é mais ofensivo ou menos do que quando jogámos com o Míster Fernando Santos, não sei, vamos ver. Isso é consoante os jogos, consoante as equipas que apanharmos. Mas creio que vamos ter uma ideia de jogo clara e acho que vamos tentar impor em todos os jogos. Quer que seja contra Liechtenstein ou outra seleção que seja, estamos a representar o país. Temos uma responsabilidade muito grande. Estamos a fazer o que gostamos e por si só isso já é um motivo de encarar o jogo de forma séria. Vamos fazer o que gostamos, representar o nosso país, as nossas famílias. E é mais um jogo para desfrutar e sermos felizes. Nós temos de estar sempre preparados, não facilitar em nenhum jogo. Temos agora um exemplo mais recente do Mundial que toda a gente pensava que íamos passar com o Marrocos e infelizmente não passámos. Portanto, seleções é sempre complicado, são sempre os melhores de cada país. Estão todos a representar o país e dão tudo e jogam cada jogo como se fossem finais. E tanto a Bósnia como a Islândia, Luxemburgo, Liechtenstein... Vão acabar por ser jogos complicados, tanto em casa como fora. E temos de estar precavidos para isso. E temos de estar precavidos para isso.